Você que é segurado do INSS, viu gente? A agência do INSS suspendeu os atendimentos presenciais aqui em Três Lagoas. Apenas os atendimentos agendados para perícia médica vão continuar. A Kelly Martins tem mais informações a respeito do atendimento no INSS aqui de Três Lagoas. Com o aumento do número de casos de Covid-19 em Mato Grosso do Sul, o INSS decidiu fechar diversas agências. Em todo o estado, na verdade em alguns municípios, aqui em Três Lagoas, a agência não foi completamente fechada, mas adotou medidas mais rigorosas para o atendimento. E é justamente sobre este assunto que eu converso com a gerente regional aqui de Três Lagoas, a Rosane Balerini, que está aqui ao meu lado. Então, Rosane, a partir desta segunda-feira, como é que fica o atendimento presencial ou não aqui na agência? Kelly, a primeira coisa que a gente tem que esclarecer é que não é específico de Mato Grosso do Sul. Na verdade, foi uma portaria expedida pela superintendência regional, que abrange toda a região norte e centro-oeste, em virtude do aumento de casos de pessoas com a Covid. Infelizmente, o que a gente tenta evitar é a aglomeração. Então, como é que nós vamos funcionar agora? O serviço de perícia médica foi considerado serviço essencial. Então, as agências onde tem a prestação desse serviço, ele será mantido. Três Lagoas continua fazendo atendimento das perícias agendadas, que a gente pede que as pessoas só venham com acompanhante se realmente for necessário, porque nós temos restrição de entrada de acompanhante. Então, é um cadeirante. Então, existe a necessidade de um acompanhante. Mas, caso contrário, que a pessoa venha sozinha no horário agendado, 15 minutos, 10 minutos antes, que não venha muito antes, porque senão vai ficar aguardando o seu horário aqui dentro do salão. E nós deixamos de fazer o atendimento do cumprimento de exigências, que é a entrega de documentação quando existe processo pendente de análise. Então, esse serviço, ele vinha sendo prestado, não será mais prestado provisoriamente até dia 28 de março. Nós não sabemos depois se vai haver prorrogação ou se volta à normalidade, mas nós vamos ofertar o serviço de exigência expressa. Então, a pessoa no agendamento, cumprimento de exigência expressa, ele vai trazer em xerox a documentação, colocar no envelope e depositar numa urna aqui em frente à agência. Então, essa urna, ela fica do lado externo, o portão fica aberto e a pessoa deposita ali? Isso. Ela vem no horário que estiver agendado, porque tem que agendar também o cumprimento de exigência expressa. E ela vem no horário, o portão vai estar aberto, ela não entra na agência, ela deposita o envelope dentro da caixa. Como é que faz esse agendamento? Através do Central 135 ou através do meu INSS. E esse agendamento expresso é para quais serviços fora a perícia médica? Todo o processo que estiver aguardando documentação. Então, um auxílio em capacidade temporária, que está pendente de apresentação de documentação, um pedido de aposentadoria, de pensão. Porque a pessoa hoje, ela requer pelo meu INSS ou pelo 135. E muitas vezes, ela não faz juntada do documento. Depois da análise preliminar, se abre a possibilidade dela apresentar a documentação complementar. É essa documentação que ela vai trazer aqui e depositar em Xerox. Bom gente ressaltar, não deixar documento original em Xerox, dentro do envelope na caixa na frente da agência. Qual que é o horário de atendimento aqui na agência? Nós estamos com perícia das 7 às 17. Outra questão também que nós verificamos, Rosane, é que tem muitas pessoas do estado de São Paulo vindo procurar atendimento aqui. Muito, né? Eu acredito, não tem essa informação de uma forma real, mas eu acredito que as agências no estado de São Paulo não estão prestando serviço de atendimento de perícia médica. Porque nós estamos atendendo mais ou menos 50% da nossa agenda diária, são pessoas do estado de São Paulo. Outra questão também, que vale como um alerta, Rosane, é referente a supostos golpes. Principalmente nos aposentados, nos idosos. O tipo de serviço, o tipo de trabalho oferecido pelo INSS não é de ligar no celular e dizer que é algum servidor do INSS. Isso é golpe. O INSS não telefona, o INSS não vai na residência das pessoas. E nós tivemos aí com a, eu não sei se foi aprovado ainda, mas parece que mais 5% de margem consignável. E as financeiras já estão ligando e aplicando golpes nos aposentados e nas pensionistas. Então, eu ressalto, o INSS não liga, o INSS não vai na residência. Fiquem alertas, não assinem documentação nenhuma de pessoas por telefone ou presencialmente. O INSS não faz esse serviço. Rosane, eu agradeço pelas suas informações e reforço você que é segurado do INSS. Tiver alguma dúvida, tiver que sanar alguma questão, procure a agência aqui em Três Agoas, no período de atendimento, a partir das 7 horas da manhã, para se informar melhor de como será esse procedimento a partir de agora, já que o atendimento foi praticamente suspenso.